E o Zagallo me escalou, o Chirol me escalou, o Zagallo, o Chirol me escalou naquela posição pra me treinar e aí nunca mais saí, pô. Ainda bem, né? Ainda bem pra gente, pô. Nós estamos muito no Vasco, né? O Museu da Pelada está indo aqui agora pro Canto do Rio com essa... Isso aqui tem que carregar carro blindado, né? Porque isso aqui é preciosidade. Paulo Céu da Caju e do lado o Guilherme Careca Meiret, que diz que também bate uma bola. E vamos encontrar outra preciosidade. Vamos encontrar outra preciosidade que é o Gerson, um canhotinha de ouro, que voltou pro Canto do Rio, o time onde ele começou. E ele está muito emocionado com esse retorno e o PC está indo visitá-lo lá pra uma surpresa. O que ele quer pegar antes pra cá? O senhor quiser passar, o senhor fala o outro pega o banho. Quando chegar lá, a gente pega. Não, mas vai fazendo aí. Tem que ser. O que ficou bonito? Canto do Rio? Bonita. Com a boa caridade aí. Canto é de volta mesmo lá. O que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo aí? Tá perdido? Não sabia não, cara. Não sabia. Eu vou lá, pô. Eu vou junto. Tá perdido? O que você tá fazendo aí? Eles vão falar que eu ia fazer uma televisão contigo. Eu falei, eu quero ir também, pô. O senhor Guilherme, que é do museu. O Daniel, o garoto. E o Serginho, que é do Museu da Pelada. Que figura, né? Pô, aprendi muito. Pô, tá gostando? Ei, gostou do pastor ou não? Aprendi contigo. Tô acompanhando aí. Tô acompanhando aí. Tava falando. Tá acompanhando aí? Dá licença. Conta uma história, né? Quando eu cheguei no clube, né? Que eu treinei os dois coletivos que você... Eu nem sabia, né? Ele que foi lá no presidente do clube. Os caras que me... O Zagalo queria me levar pro Juvenil. Nem eu sabia também. Aí ninguém me conhecia. No Brasil, eu fui treinar. Fiz dois coletivos com eles. Fui aprovado. Aí ele foi... Esse moleque não pode ir pro Juvenil, não, cara. O Botafogo era tetracampeão. O Zagalo era o treinador do Juvenil. Mas o cara ia fazer eu voltar lá pra baixo. Aí ele que... Eu nem sabia. Foi rolando depois que eu fui saber, né? E realmente foi uma das pessoas mais, assim... Inteligentes jogando bola. Eu sou um privilegiado. Porque eu peguei o Didi, meu pai, treinando, né? E depois... Joguei quase cinco anos, cara. Botafogo, seleção brasileira. Uma maravilha. Graças a Deus, eu não peguei o cigarro, né? Que bom, né? Pô, nunca vi, cara. Ficava impressionado. A gente era muito garoto. Eu, Zequinhas, o Rogério, o Carlos Roberto. A gente tinha 17 anos. A gente tinha 17 anos. A gente tinha fã dele. Aí ele, Leone, aquela turma ali. Os caras jogando pifipapa. Cara, eu odiava baralho. Eu odiava baralho. Eu ia ficar impressionado dele fumando, cara. E esse cara, pô, ia pro campo. Além do time Botafogo ser um time espetacular, né? Mas tudo cadenciado por ele, né? A inteligência de jogar bola, né? Coisa maravilhosa. Personalidade. Ele não chamava Avelange de Avelange, não. De presidente general. Avelange. Ninguém nunca falou. Eu... Mentira? Nunca chamou Avelange de presidente. Eu falei, ô, Henrique. Presidente. Não. Avelange. 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 Eu ainda penso... Eu não falo. Ele, não. Ele, não. Ele, não. Mas o problema... Certo é ele. Certo é ele. Não sou eu, não. Certo é ele. Que eu acho que tem que falar. Sente, fala. Mas a gente, mais velho, sempre mede as palavras. Bota um pé pra lá, o pé pra cá. Mas eu acabei de dizer pra ele. Que ele tá escrevendo no jornal. Não é qualquer um que escreve, primeiro. Muito bem escrito. Muito bem escrito. Muito bem escrito. Muito inteligente. A maneira de colocar as coisas. Né? E um outro detalhe. Atual. Atual. Às vezes ele puxa coisa lá do século passado e bota aqui. Atual. Isso é importante pra caramba. E ele tá se destacando aí. Não é? Inclusive, eu não sei se ele sabe disso. A última crônica dele foi lida e debatida em mesa redonda da televisão. Sabia disso? Eu tive o privilégio de ser adotado por um ex-jogador de futebol que ele conheceu bem. Marinho. Aí depois eu peguei uma escola, né? Com dez anos eu já saí assim. E meu pai... O coletivo era segunda, quarta e sexta. Nessas palestras de hoje que não pode treinar. Que tem dor na fissura, dor na fibra, dor na casa não sei de onde. Porra. É verdade. Aí... Não. O coletivo de uma hora e meia, né? O coletivo de uma hora e meia que era jogo. Era jogo. No meio de campo, às vezes o Pampolini Didi e o outro Ailton Gerson. É. O Gerson tinha acabado de vir do Flamengo em 63. Jogo, né? Pra porra. Aí no outro Garrincha, no outro Neivaldo. No outro China, amoroso. E o estádio lotado. Nossa, porra. Estádio lotado. E você vai, né? Aí eu ficava... Ia ver os coletivos pra ver. E depois aí... Pô, tive o privilégio de chegar no ano. Com 17 anos, joguei isso. Jogamos cinco anos juntos e na seleção brasileira também. Eu aprendi muito. Não sei se colocar em campo. Isso não é, pô. Isso é uma coisa nata, cara. Não é o professor de que nunca chutou uma laranja na vida que vai te ensinar, pô. Aí ele falava também. Hoje ele não tá falando mais, mas ele falava assim. Falava coisa produtiva. Ah, coisa produtiva, cara. Aí você vai, aí você vai, aí você aprende, cara. Entendeu? Coisa pro bem, não é coisa... Não era indisciplina, entendeu? E ouvir o Neymar jogar na nossa geração é ruim, cara. Ah, ele não fazia o que tá fazendo. Ah, não fazia? É? Eu disse no outro dia na televisão isso. Se ele jogasse na época, em épocas passadas, né? Minha geração, que não é a dele, a dele é depois, ele é mais novo. Mas a geração dele, a minha, ia atrás, antes da minha, só no treino, ele já ia levar umas três varacas. E fora a galera cobrando, porque era diferente. Porque você levar uma pancada e cair, natural. Você não vai dar pancada no Zé Mané, vai. Vai dar nele, em mim, no outro. E outra coisa, enquanto isso, enquanto isso, ele passa pra outro. Marcação dele, dois caras, um encosta e um sobra. Sobrou alguém. É o caso dele. Tem que puxar pra ele. Tem que puxar pra ele. Como o Messi, como o Ronaldo, hoje. Puxa pra ele. Tá certo? E alguém vai se beneficiar disso. Agora você cai. Você vê, hoje, ele é um dos principais jogadores do mundo. Do Brasil, nesse discurso. Mas do mundo. Ele hoje, infelizmente, é chacota no mundo inteiro. É brincadeira no mundo inteiro. E ele não pode ser chacota. Ele tem que brigar pra ser o melhor. Exemplo. Uma porção de coisas. Se não quer ser exemplo, grande. Isso não é exemplo. Mas como jogador, ele é muito bom. Ele é inteligente. Ele é capaz. Agora, não é pra fazer o que ele fez na Copa. Levou uma trombada aqui. Rolou. 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 Levantou. Bateu a falta. Então, não foi nada. Eu lembro que teve um episódio em 70. O titular era Marco, lembra? É, Marco. O titular era Marco Antônio, né? E a gente tinha o nosso grupo também. O grupo deles e o nosso. Realmente, era muito bom. A grupo era Pelé, Géas Piazza, Carlos Alberto. O pessoal, né? Piri Parque e tal. E Marco Antônio, de bola, era muito mais jogador que Everaldo. Aí, quem decidiu, né? Foi o grupo, né? Eu li o Gerson, acho que Carlos Alberto, Gonzaga... Não, pra ver qual era o melhor, não, não é nem isso. Pra ver qual era o melhor pro grupo, num momento o melhor... E ele machucou. É. Ele machucou e entrou o Everaldo. Então, o Everaldo era mais marcador e menos apoiador. Porque o Carlos Alberto já apoiava. Então, tecnicamente, o Marco Antônio era muito melhor. Mas, como se machucou, botou o Everaldo. Deu certo, ficou lá. Ele não tirou. Então, aquele lado ali, a gente sabia que não tinha muito o que fazer. Porque ali já tinha uma marcação. Agora, o problema todo é que isso tudo tem que ser discutido com todo mundo. Porque todo mundo ali é jogador. Quem tá dentro, quem tá fora. Todo mundo é jogador. Então, você tem que discutir. Então, você de fora, por exemplo... Não tá direito. Tá jogando muito pra cá. Sua voz é... É voz forte. Que vai ser analisada. Que vai ser discutida. E se for a verdade, é essa a verdade. Você tem um esquema montado. Você tem plano A e plano B montado. Mas chega lá na hora. A bola vai pra ele. Tá tocado. Entrou uma aqui, entrou outra ali. Ele tem a jogada preparada. Aí ele vai dar um drible no cara e vai embora. Tudo bem. Tá vendo isso. Tudo certo. Então, você tem a sua parte. Porque a sua parte é dividida com o esquema em termos. Em termos. Porque se eu seimar de fazer o que eu quero fazer, eu vou fazer. É porque você fez o gol da Itália. Foi uma ação individual, né? É claro. Independentemente de qualquer outra coisa. É. Você não tem que olhar pra ninguém, né? É. Exatamente. E hoje... É que o Joço não vai falar. Mas eu acho que o pastor não manda porra nenhuma. Não manda mesmo o pastor. Pô, você conta aquela história que eu acho boa demais. Que você ia entrar, o Clodoaldo fez um gol. Nunca tinha feito gol na vida. É, foi mesmo, né? Nesse jogo até... Nem todas as vezes é o treinador que decide, né? O Jogo Uruguai é um jogo chato. Eles fizeram uma cagada do Covid. A bola pegou na canela dele, entrou. Enfim. E a imprensa inteira, a semana era já, a semana inteira. 500 jornalistas brasileiros na concentração enchendo o saco da gente. Era forra. Ninguém tem essa porra no mundo. Forra de 50. O Amazônia é belê. O mundo inteiro. O mundo inteiro. Ele não era nem nascido. É, porra. Em que 50? Não é isso, sabe? Em 49 mesmo, porra. Falar de 50. Enfim. Mas tinha um cara que tava incomodando, maneiro. Marcando, não deixava o Joço sair jogando e organizava. Aí não foi o Zagallo que jogou bola pra caramba. Mas não. Foi ele. Pô, Cláudio Roberto. O cara tá me marcando. Falar com o Corrola pro Corrola sair. O Corrola nunca tinha feito gol na vida. Nem no Santos. É mentira. Nunca tinha feito gol na vida. Nem em coletivo, porra. Mas era um volante que não dava pontapé em ninguém. Mas não saia. Não avançava. Esse filho da mãe roubou uma bola. Faltando dois minutos pra acabar o primeiro tempo. Eu ia entrar no lugar dele. O Joço ia pro volante. E aí todo feijão. Pegava a urbinha. Era todo duro, cara. O lateral direito do Uruguai. Porra. Aí Cláudio Roberto pegou a bola. Meteu a bola no Tustão. E arrancou. Entrou como meia, cara. Recebeu a bola do Tustão. Entrou, cara. Aí o Tustão meteu uma bola pra ele. Linda, né? Até hoje você pergunta pra ele como é que ele chutou. A bola que ficou pra ele, cara. Ele foi do outro lado e empatou o jogo. Aí voltei pro banco. Mas não tem nada. Tudo certo. Tudo favorável ao Brasil. Mas tudo é iniciativa do jogador, né? Então se o Tustão é em relação ao Neymar, que ele não vai falar. Meu irmão, se ele tá entrando no vestiário e pega um Gerson, pega um Carlos Alberto. O Pelé nem falava nada. O Pelé nem abria a boca. Era Gerson e Carlos Alberto. Um pouco do pé. E vai falar com o garoto, cara. Meu irmão, você tá prejudicando a gente. É uma Copa do Mundo. Você tá prendendo muita bola. Não tinha isso. Não tinha. Mas nesse time não tem ninguém pra falar com ele. Então o treinador... Eu cansei de ver. Eu cansei de ver. Jogo do Santos com o Botafogo. Jogo do Santos com o São Paulo. Quando eu tava em São Paulo. O Zito dá dura no Pelé. O Carlos Alberto na seleção. Também. Adoro. Esse menino... Fiquei até com pena dele. Esse... Thiago... Thiago Silva. O capitão foi falar com o Neymar. Ele declarando. Ele foi falar... O Neymar mandou ele pra um monte de lugares. E ele ficou assim, ó. Naturalmente ele não foi falar nada de extraordinário. Não, não. Falar qualquer coisa do jogo. O cara não aceita. Isso tá errado, cara. Ele ali é o melhor de todos. Mas é igual a todo mundo, cara. Não tem diferença nenhuma ali. Porque ele ganha mais. Porque ele joga se aonde. Porque ele é uma... Porque é imprensa. Tudo bem. Isso a gente admite. Agora olha aqui. Aqui dentro não. Aqui dentro você é igual a todo mundo. Vai respeitar todo mundo. Pra todo mundo respeitar você. Quer dizer... Então eu acho que tem certas coisas. Nessa seleção. Que... O grupo devia sumir. Pra não dizer... Ah... Ele é... É o Bambambá sumir. Ele... Não. É o grupo. Aquilo não é grupo. Família eu sou contra. Sou contra. Família é em casa. Viu? Não é... Não é... Não é... Não é família, porra. Lá é profissão. É... Eu vivo disso. Sustento minha família. Ou seja, não trazem a família pra cá. Trazem pro trabalho. Por que que tem que ir lá? Eu sou... Ah, fui voto vencido ontem. Eu sou contra. Mas eu sou contra. Eu sou contra. Por que? Seu filho, por exemplo, tem um problema. Tá num hotel. Tem um problema. Tá... Hoje essa... Essa praga aqui. Você liga. E... Pro cara, ó... Fulano tá passando mal. Como é que eu faço? Você tá na Rússia. Como é que faz? Você vai ficar com a cabeça aqui? Pra ir pro treino? Vai? Não vai. Vai ficar lá. Eu tava na Copa do Mundo. A minha... A minha menina mais nova foi internada. Eu não sabia. Quando terminou tudo, minha mulher ligou. Ó... Cristiano... Tivemos que internar por causa daquele problema dela. Tá... Tá... Tá bem? Tá tudo bem. Pô... Se ela me diz isso... Fala pra mim. Não tem como. Não tem cabeça. Ninguém. Não é só eu não. Qualquer um. Qualquer um. Então... Isso... No meu modo de ver... Acho que traz problema. Não tenho nada com isso. Mas... E sou contra. Te lembra quando nós fomos convidados pela Signe 90 pra ver a Copa da Itália? Foi a mesma coisa, lembra? É. Seleção do 90 que era o Lazzaroni. Foi. Pra casa, pras famílias. Isso. Foi uma bagunça total. Total. Jogador... Em 70 foi família? Hoje, pô. Não. Família não. Os militares, cara. Disciplina... Se o João Saldanha tivesse seguido como técnico, o Brasil seria campeão também? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o grupo praticamente era o mesmo. Trocou um pouco o esquema. Porque o Saldanha gostava de ponta na frente. E o Edu, com ele era o Edu. É, gostava de ponta atrás. Mas ele podia fazer as duas funções, ele fazia as três funções. Ele podia fazer perfeitamente pela inteligência dele. Ele fazia ponta a ponta. Sabia ir no fundo. Ponta fechando aqui. E como meia. Ele sabia jogar de meia também. Quer dizer que não é qualquer um que pode fazer três funções. Hoje quem faz isso? Eu tenho um negócio em relação ao Gerson. Em 68, quando nós fomos bicampeões, né? Também temos 4-1 no Flamengo, 4-0 no Vascaína. O Vascaína dele. E aí, cara, o Gerson queria a renovação de contrato. Primeiro que era um time maravilhoso, né? Segundo que a gente tinha uma afinidade, né? Tínhamos mesmo. A gente tinha que um negócio assim, não existia tipo assim, pô, os diretos. A gente ia jogar um hexagonal na cidade do México. Aí a gente viajava, ficava baseado no México. A gente ia pra Costa Rica, Guatemala, El Salvador, né? A gente pegava, saía do Rio e não tinha voo direto. Saía Rio, né? Rio Lima. Descia no aeroporto, trânsito. O cara ia abastecer o voo, abastecer o avião. E às vezes a gente parava no Panamá, dormia. A gente viajava 24 horas. Eu nunca vi ninguém reclamar de cansaço. A hora que esses caras fumavam, jogavam baralho, pipipavam. Eu ficava impressionado. O time do Vodafogo era tão bom, não é sério, pela qualidade que a gente tinha, que quando na cidade do México, que já era 3.200 metros, nunca tinha, não existia balão de oxigênio porra nenhuma. A gente jogava a seleção da Ivo Flávia, a seleção da Alguia. Isso é verdade, pô. Ganhou um torneio lá. 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 Mas é ele, ele. Quando a gente vinha o cansaço, tinha um cansaço realmente. O time do Vodafogo era tão forte, tecnicamente, que ele gritava, é hora da gente tocar. Então o Dostock, ele começou na geração dele, do Garrincha, do Divi, e depois juntou com a nossa. Então a gente fazia o quê? A gente botava os mexicanos na roda pra descansar por causa do cansaço, entendeu? Não é que tivesse falado, não era o cansaço, não era o do oxigênio cansaço, porque a gente viajava, dormia no aeroporto, dormia no aeroporto, a gente fazia conexão, o empresário não tinha grana pra pagar o hotel, pra pernoitar tipo seis horas, isso durante seis anos juntos. E nunca ouvi ninguém se reclamar de dor, de distensão, de tornozelo, de fibra, de peidecure, de assessor do Aspone. É verdade. É sério, cara, impressionante, né? Hoje você tem um jato, você tem um jumbo, foi um jumbo agora. Exclusivo. Um jumbo exclusivo, com 90 primeira classes, com tudo, né? Cabelheirinha. Três, quatro empresários. Aí vem o assessor do Aspone, o assessor do Previdência, né? É isso aí. É isso aí, né? Assessor de imprensa, o peidecure, fisioterapeuta, personal trem, o Filho do Homem. É. O Filho do Homem também faz parte da comissão, né? Porra. Mas não é por aí, tô dizendo do jogador reclamar, tu cansado? Cansado de onde, cara? Você joga domingo e quarta-domingo, são 22 divididos, não tem cansaço. Não tem cansaço. Em 69, quando o Gerson queria uma casa no Saco São Francisco na época e botaram um remador para ser presidente do clube, né? Foi mesmo, eu tenho um adulto ali que foi eleito. E a gente, né, torcendo, é verdade, porra. Foi verdade. E aí o cara não tinha inteligência para acompanhar a inteligência do Gerson, né, meu irmão? Como é que eu não vou dar? Dá o que ele quiser, meu irmão. Porra. Em Niterói. O cara não deu. São Paulo lá no hotel veio aqui, o presidente do Bradesco, o presidente de São Paulo, o governador de São Paulo levou, deu tudo para ele. Nós ficamos 21 anos sem ganhar nada. Foi. Em seguida ele me vendeu, ele foi vendido primeiro. Foi mesmo, em 69. São Paulo foi bicampeão paulista, é bem feito, porra. O Botafogo foi na fila, 21 anos sem ganhar um título regional. É verdade. Por causa disso aí, né? Então, a gente não queria que ele fosse embora, porra nenhuma. Eu não queria ir embora. O presidente do Botafogo que não, porra, não associonou, então ele foi discutido. Porra, pelo amor de Deus. A gente sabe a história porque a gente é parceiro mundial. Não, porque tem admiração mesmo. Hoje não tem jogador igual a ele. Não tem. Hoje ele ia jogar de goleiro ao ponto esquerdo. Tinha que dizer pra ele, onde é que você quer jogar? Quer jogar hoje aqui. Vamos jogar. E amanhã? Ali, ali. Não sabia tudo. O Paulo César hoje não jogava. Eu falei, claro que ele não jogava. Ele não ia querer jogar. Ele não ia querer jogar. Eles dizem isso da nossa época. Carrilho jogava. Mas sabe de quê? Nós não jogávamos, realmente. Porque não quer. De vergonha. Porque o que tem aí, porra, brincadeira. 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 Muito bom. Brincadeira. Que vergonha. Esses caras não carregavam a prova de treino da gente. Eu fico vergonha, meu puto aí. Você é irmão, cara. Obrigado. É isso. Eu que te agradeço. Pai ali. Boa coisa boa.